Ok moço, pega o dinheiro que tu quiser aí Ia burro, burro Não sabe nem fazer uma conta Deve ser uma batida minha vez Tô muito burro, meu Tô muito burro, doida Eu não tava fazendo uma puta Se a gente ficar lá na TV Ei, ei Ei, menino, vem cá Ei, rapaz Ei, peraí, rapaz Ei, menino, vem cá Vou te dar um negócio, vem cá Ei, menino, vem cá Olha, eu vou te dar um dinheiro, vem cá Olha, os caras lá no Batalha Querem te enganar, rapaz Eu acho que é porque você não entende de dinheiro Deixa eu te explicar, olha Essa aqui é nota de 50 Eu sei Esse aqui é 20, esse aqui é 10, esse aqui é 5 Mas por que você pegou a nota menor? Eu peguei a menor porque se eu pegar a maior Ele não vai me dar mais E eu preciso de dinheiro pra sustentar a gente A gente A gente? A gente quem? Vem que eu vou te mostrar Vem que eu vou te mostrar É aqui que vocês vivem? É assim que a gente vive todos os dias E vocês vivem aqui há quanto tempo? Já faz mais de um ano Caramba E teus pais, não tem pai não? Meu pai eu não sei dele E minha mãe foi trabalhar e não voltou mais E vocês estudavam? A gente estudava Mas eu não parei de estudar pra trabalhar pra cuidar dos meus irmãos O senhor não disse que ele ia me dar um dinheiro, não foi? Foi, eu disse, mas eu acho que vou fazer melhor Bom dia pai, quer ver meu irmão? Oi filho, seu irmão foi da escola ainda não Comer uma amarenda? Sim Quer sorvete? Quero Deixa eu pegar aqui Bom dia pai Oi filho, bom dia, como foi na escola? Foi bom, não teve muita lição de casa hoje não Quer que eu te ajude na barraca? Não filho, precisa não Faça a solução em casa primeiro, tá? Pai, obrigado por ter deixado a gente aqui E colocar a gente no colégio Não filho, não precisa agradecer não, tá? Eu achei que aqueles caras estavam se aproveitando de você Mas você é inteligente E tá usando a inteligência pra sobreviver com seu irmão Eu admiro muito isso com vocês, tá? Um abraço aqui